Nesse palco, minha alma cheira talco Como bumbum de bebê, de bebê Minha aura clara, só quem é clarividente Pode ver, pode ver Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda Saberá lhe dar valor, dar valor Vale quanto pesa, pra quem preza o louco Bumbum do tambor, do tambor Fogo eterno pra fugentar, o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui